Vamos direto já com o Alfredo Neto, que tem todas as informações. Deixa eu pegar aqui meu Facebook, o pessoal já tá aqui, inclusive, comentando. Ô Alfredo, você começa trazendo essas informações pra mim do kit churrasco, rapaz. Cancela o churrasco, deu ruim pro Miltinho. Miltinho. Deu ruim pro Miltinho, filho. Foi meter a mão lá na picanha, lá na cachaça e ó, rodou. É isso mesmo, Alfredo. Muito boa tarde. Olá, Israel. Boa tarde. Isso mesmo, Miltinho, que ficou bravo com segurança, que não deixou ele embora com o kit churrasco. Picanha, coxão mole, tinha ali também frango a passarinho, tinha faca, chaire, garfo, uma lanterna pra clarear ali o pessoal enquanto dançava, os caminhos. Dois corotinhos de pinga pra poder fazer a mente, além de dois energéticos, o pessoal não perder aí o pique, além daquele desodorante, pra não deixar eles desamparados. E é claro, depois disso tudo, pra recuperar as forças e a rebater ao cansaço aquela água de coco pra se hidratar. O homem de 45 anos foi flagrado por um segurança de um supermercado na Avenida Capitão Lito Mancini, colocando esses produtos dentro de uma mochila. Na saída, o segurança pediu pra ele abrir pra que fosse revistado. O homem ficou bravo com o segurança e partiu pra cima do funcionário ali do mercado. Ele foi seguro até a chegada da polícia militar, que o reconheceu já de longa data e deu voz de prisão para o Miltinho, que foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante, e levado para a carceragem da primeira DP, aonde amanheceu e foi levado para o Presídio de Segurança Média e ficará à disposição da Justiça até a audiência de custódia. Sabemos que muitos deixam rapidamente o presídio assim que passam pela audiência de custódia, dependendo do furto já reincidente no crime e sabendo que esses produtos não eram para o consumo próprio, eram para serem trocados em boca de fundo, é claro, exceto a bebida. Agora, esperamos que a Justiça entenda que o local reservado para o Miltinho seja no presídio para que ele possa esfriar um pouco a mente, colocar a cabeça no lugar e reconhecer que tomar aquilo que não pertence não é legal, não é correto, é um crime e precisa ser punido conforme a lei brasileira manda. Israel.